Tem um trip, um bloco de cem Cheira de salsa, ela manda bem Consome pra daqui até palmei Vem pra minha casa, ela sabe bem Geral já sabe, é bandida Corre pra contar pras amigas Faz inveja pras inimigas Tá louca pra voltar, quem diria? Vai querer fim todo dia Me dá bom dia De ó nessa queen, tem uns enzo, ela chama É sempre assim, ela acende a chama Vem até mim, se tem sede, vai chamar Derrama o link, vem pra cima na cama Olha o trip do nego Atrai olhares aonde eu chego Me encho de pês, meu patrão sou eu mesmo Conduz os negócios, não fico a esmo Essa é a nova Leva essa bitch pra gringa Eu tiro essa vida dela desse tom normal Ela me conheceu ontem Mas parece que foi perto do primeiro grau Suca, falda, mano Lá não falo nada Se lambuza e senta num na pau Sempre me vestindo bem Os anos sempre te desfende, eu tenho muito sal Gasta no cash e com drip Resgatou tudo no bankroll Toco na Glock esse clip Sabe que eu guardo no meu close Só invejando meus hits Só invejando meus flow Bro, stop talking this shit Bindica no meu T-fit Sua beat na tela Quando ela monta por cima Me olha pensando que tá dominada Baby, aproveita o momento Depois um tempo já virou passado Serão só lembranças, nada além do tanto Pretos e botou com o placo Só vai me ver com o retrato Essa beat pensa que ela é muito forte Deixa ela pensar que manda eu, sou da corte Nike, bole, a mania, a maleta de dólar Fragança, Ferrari, Black e eu tô na moda Tô vendo viver na frente, quinto, elemento Vê se a miséria é caminheiro pro vento Quem diria de vez, tô menor, remelento Dijaco da Brada, Black e Chave, Marrento Muito drip on me Muito money em mim Varas jóia em mim Ela viu meu jeans Sinto o Lu e vi Até que brilhou E ela me notou E ela me chamou E eu falei não vá E ela me buscou Drip, drip, in my bitch Mando tá pra pé demais Drip, drip, in my niggas Corrente brilhando ice Esses caras tão falando Mas vocês são drip white Drip preto, off niggas É pra gente que lança o hype Eu tenho um drip on Coração de tênis de meio Palma querida do Brasil Marcelo, comenta e fio Fala do meu pico pra amiga Quando tá carente, me liga Ela quer do e vi Sabe que tem haki Quer manjar no low Da cama no palco Eu divido o mega show Pra essa prometazinha Eu me sinto tão slow Não quero S2V Regenta branca, corrente grande Minha conta dela, mesmo quadril A poupança dela é minha corrente Uma gigante, yeah Uma gigante, yeah Uma gigante, yeah Eu tenho muito drip, muito drip, muito drip, drip Ela sente em mim, em cima de mim até de manhã Muita tentação, rouba minha atenção Eu vi sua intenção, eu peguei sua visão Fez uma disputa com as amigas pra ver que ela me dá Gata, eu percebi que era um jogo que eu te deixei ganhar Eu tenho muito drip, muito drip, muito drip, drip Ela sente em mim, em cima de mim até de manhã De um antigo, eu gosto de mix e drip, Jordan A Blitz fabrico de ovos sérios, mas eu juro que eu vim congelar o inferno É simples, só queira, sempre o que eu quero Drink pra mim, tô simples, só Atrás do meu D, pelo quase zero Tira a roupa pra mim, enquanto eu te observo Sexual, cheira, refresca, se freste lá Gasta mais grana, não apressa Algum desses manos, apressa Algum desses manos, apressa Eu deixei minha placa, chegando alto Alguns manos vivem na obsessão Humildade é ter grana e fazer questão Na favela ou no asfalto, sem chefão Semanas logo em sessão Todos meus manos tão na prisão Eu quero paz, justiça e me pra alcançar os meus objetivos É difícil, mas se que eu nasci pra isso Faço dinheiro e alimento meus viz Louco de Eva, fiz meu maior lead Agora essa vadia, quer colar Mas antes não dava atenção Mensagens no meu celular Da desvalto a coração Coração de óbvio Cereçao de óbvio Cereja tá pousada, moto em pão Drip de negão Drip de negão Drip d-rater da chile que eu tô Drip d-rаться D-rаться Ditate tendência, sendo referência Quem era tirado tá sendo imitado Fashion 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 Killa Drip de negão pegada Viu Lila, corpo tatuado, fumado de droga Que faz a dor ir embora Pra dinheiro não tem hora Olha pra mim agora Fala do sangue e ignora Que era agenda lotada de data Mas que minha mãe tem candidata a nota Ao de fit, vale uns Olha o que que sente o faro Que se for desinvejoso Preto raro, preto caro Preto raro, preto caro E aí neguinho, qual que a fita dessa nave? Por que tá dentro dela? Fala quanto cê tem de idade Com só mensalidade, com só realidade Cê vai entrar no B.O. se não chegar com as verdades Fala qual é o corre, qual o esquema? Tá sem habilita, é a brecha pro sistema Sempre a mesma fita e sempre a mesma abordagem Nós pago o acerto pra sua necessidade Quer ter meu estilo, o carro que dirijo A moto que piloto, a vida que eu vivo Sem ser funcionário, nem largar de apostado Preto milionário, bem à frente no enquadro Cê chega atrasado, ei, ô Seu filho que pagou caro pro show A cor que era motivo de atraso no passado Agora desapeito, sai de casa, é dois em quatro Nos holofotes, ei, ô De cima do palco, nas casas de show Quem era atrasado na matéria de escola A última vez que se atrasou foi no voo pro exterior É só isso